É, eu já passei fome, frio, é, já tive aquelas saudades da minha família lá Ah, mano, esse ângulo tá bom, sei Nossa, BH tá fazendo calor pra caramba, Pedro, nossa, calor, mano Tô no ângulo certo, tô bacaninha Oi, pra quem não me conhece, sou o Ronielso Rezen E eu acho que eu nunca pensei que traria um vídeo nesse estilo Eu já contei muita coisa pra vocês, sabe, da minha vida De mais nada, pra quem não sabe, eu sou o Roniel, de 4 anos É, se você que acabou de chegar nesse canal, ou alguém sugeriu pra você esse canal Então se inscreve aqui Eu queria conversar muito com vocês sobre um assunto muito importante Eu sei que muitos de vocês sabem que eu já passei por momentos difíceis nesses 24 anos E vocês também já passaram E como isso não é fácil pra ninguém Desde quando eu criei esse canal no YouTube Eu sempre recebo mensagens de vocês Dizendo que por causa dos meus vídeos Melhorei o dia de alguém Eu assisto seus vídeos, eu me sinto melhor Graças a você eu consegui sair da depressão Nunca parei pra pensar O quanto que eu faço no YouTube Faria melhorar alguém Eu nunca parei pra pensar Cara, tem gente que vai pro meu canal Pra assistir vídeo, pra se sentir melhor E hoje, eu parei pra assistir um filme que eu vou recomendar pra vocês Milagres do Paraíso Mostra pra vocês que muitas das vezes eu curto pra caramba Eu saio, eu bebo, eu me divirto Mas antigamente eu me sentia só Pra quem conhece, quando eu saí do Maranhão pra cá, pra Belo Horizonte Eu me sentia só E eu não tinha amigos, qual hoje eu tenho Eu me sentia só, tipo, eu não fazia muitos conteúdos Na nossa turbulência da minha vida Eu sempre demonstrei pra vocês Eu sempre já passei por momentos difíceis Igual todo mundo, eu já falei isso E hoje, eu queria falar pra vocês Que Jesus Cristo Criador, salvador Graças a ele, eu pude focar no meu sonho Eu não tô querendo influenciar ninguém A nenhuma, não há influência religiosa Eu já senti muitas vezes a presença dele na minha vida Eu considero ele como um amigo pra mim Esteve sempre do meu lado Quando eu passei por momentos difíceis Sim, gente, nos meus 24 anos Eu sempre passei por momentos difíceis na minha vida E eu sempre me ajoelhei E pedi oração Pedi sabedoria Conhecimento E pedi a proteção Porque a vida, ela não é fácil A vida, ela é uma caixinha de surpresa A todo momento, você pode passar por momentos difíceis Que você nem sabe É que nem montanha-russa ou roda-gigante Depende da comparação que você queira Uma hora você tá alto, depois você tá embaixo Esse vídeo aqui é mais pra contar pra vocês O quanto eu me sinto próximo O quanto eu agradeço a Deus Ao Criador Pelos momentos que ando passando na minha vida Pelos amigos que ele me dá Eu liguei essa câmera simplesmente pra falar Pra dizer tudo o que eu sinto Eu vi os pais dos meus irmãos batendo na minha mãe Eu passei por momentos de desprezo Quando eu vim pra Uberaba Que eu já contei isso pra vocês Eu já passei fome, frio Já tive aquelas saudades da minha família Lá no Maranhão, eu aqui Eu já fui livrado muitas e muitas, muitas vezes da morte Sempre eu parei pra agradecer Eu considero Jesus como um amigo pra mim Que ele já moveu, moveu muita coisa na minha vida Já me apresentou pessoas que eu achei que nunca conheceria na minha vida Pessoas que mudaram a minha vida pra melhor Pessoas que estiveram sempre ali comigo e nunca desistiram de mim Pelo simples fato de eu ser às vezes chato, arrogante E às vezes egoísta Sim, às vezes eu sou egoísta E Jesus sempre me mostrou o caminho certo E antigamente eu era tão arrogante que ia pro caminho errado Que eu ia pra um lado errado Enfim A minha mãe é muito devota de Santos, né? Não nada contra E ela sempre ligava pra mim e fala Ronelso, peça a Deus que te abençoe, te proteja, te guie Que você vai conseguir conquistar o que você tá conseguindo hoje Nós estamos indo pros 4 mil no YouTube E assim vai Pra quem sabe a minha história Eu comecei a gravar vídeo pro YouTube em 2014 De lá pra cá eu nunca desisti De lá pra cá muitas pessoas estiveram do meu lado E outras pessoas que simplesmente desistiram Ou simplesmente estiveram contra, né? Falaram que Nossa, Ronelso é ruim Ronelso é isso Ronelso é aquilo Eram pessoas que eu sempre considerava como amigos A vida Tudo tem um propósito A todo momento A todo constante Acontece coisas que você fica como pode Né? Muitas vezes a gente não para pra agradecer A gente não para pra pedir perdão Pelos erros dos nossos inimigos Pelos nossos erros A gente tá sempre em constante evolução Mas nunca agradecemos A gente conquista os nossos sonhos e realizações Mas nunca agradecemos Isso é um fato De todo ser humano Muitos de vocês Mas pelo simples fato Me considero como uma pessoa Que está ali pra ajudar Mano Eu sou falho Igual todo mundo Nós todos os filhos Estamos constantemente passando por momentos difíceis da nossa vida Não é fácil Hoje eu tenho Não uma casa própria Hoje eu tô embaixo de uma casa Conquistei câmeras Tenho um celular bacana Um emprego garantido Eu tenho amigos que eu posso contar Eu tenho uma família estruturada Que são aquelas que estão sempre ali ligando pra mim Que estão ali se preocupando comigo Estão ali sempre ligando pra mim saber como é que eu estou Eu tenho os meus momentos difíceis igual todo mundo E também tenho aqueles momentos de alegria Agradeça Perdoe Valorize O que você tem Amanhã Ninguém sabe o dia de amanhã Ah, mas amanhã é dia X Mas você não sabe se você vai acordar Você não sabe se vai andar Você não sabe se vai falar Enxergar Ou algo do tipo Amanhã é a incerteza Então Viva o hoje Eu espero que vocês tenham entendido Como falei pra vocês Eu simplesmente liguei a câmera e comecei a conversar com vocês Eu espero que vocês tenham entendido O propósito desse vídeo O real propósito E é isso Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Seu like é muito importante pra gente Inscreva-se no canal Até o próximo vídeo do canal Tamo junto E até o próximo vídeo do canal E até o próximo vídeo do canal